Spoiler, spoiler, o Brasil nunca teve um governo comunista. Gustavo, quando a gente diz assim, pô, somos de esquerda, nos identificamos com a esquerda, às vezes o pessoal usa o termo progressista, eu já não curto muito porque também tem que ver que progresso que é esse, etc e tal. Boa, boa. Eu consigo presumir, eu consigo ver que todos nós temos uma ou outra crítica ao capitalismo. E aqui dentro do meteoro, eu acho que todos nós nos enquadramos nessa situação, eu acho que alguns de nós querem botar fogo em tudo, e outros ainda acham que dá pra remendar. Ainda acham que dá pra remendar, Gustavo. E aí, eu te pediria argumentos anti-remendo. Argumentos anti-remendo. Por que é um caso de junta? Vai lá. É um caso perdido, Álvaro, porque quando o Titio Marx está escrevendo ali a ideologia alemã, e depois ele vai se aprofundar nos seus estudos históricos, ele vai percebendo que esse motorzinho da história, que é a luta de classes, ela vai sempre pender pra determinados lados, a depender das circunstâncias históricas. Então, por mais que a gente tenha, por exemplo, certas vitórias, um tempo de relativo alívio dessas contradições, o que acontece é que, por a gente estar falando de uma luta de classes que está historicamente estabelecida, significa que a classe dominante de cada tempo vai, em um determinado momento, cobrar essa conta, tá ligado? Então, falo isso, por exemplo, como a gente pega pra analisar historicamente como é que isso funciona, né? Porque não é o Gustavo que está sequelado e está tirando isso da cabeça dele enquanto ele fala com os aliens, né? Não é isso, porque se a gente pega, por exemplo, como se constituiu a Europa Ocidental ali até os anos 70, até os anos 80, era aquele esquema de estado de bem-estar social, existia um capitalismo keynesiano que dava conta ali do recado, mas vai chegar um determinado momento que as classes dominantes de cada tempo, que no nosso caso é a burguesia, é o empresariado, vão querer ganhar novamente o tanto quanto eles ganhavam anteriormente, né? Então, é uma configuração normal, por assim dizer, porque a gente trata a história como um processo de embate entre essas classes. Por isso que o progressismo tem vida curta, ele tem prazo de validade. E aí a gente pega, por exemplo, o exemplo do Brasil. Spoiler, o Brasil nunca teve um governo comunista. Spoiler, tá bom? Nem perto de, pois é, menina, é uma loucura. Você não sabe, é uma fofocaiada lá no bairro que é uma loucura. O que a gente teve de social, de um progressismo, né? Mas que ainda estava flertando entre um social liberalismo, uma social democracia, foram algumas conquistas pontuais, né? Algo que, de novo, a gente tem que entender que foram coisas importantes, mas que funcionaram dentro de uma perspectiva de curtíssimo prazo, né? E tanto que, no desenrolar do golpe, quando a gente tem uma nova articulação dessa burguesia, e o seu amigo estava certo, Álvaro, porque se engana quem acha que o golpe foi um fruto, foi fruto de um processo imediato. Acha que em 2016 ou 15 a galera falou, opa, é agora, vai, 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 corre, corre, corre. Não, não foi isso. Essa direita, né, que vai desde uma direita mais tradicional, uma direita mais centrão, até o olavismo, papel alumínio na cabeça, estava começando a se articular na internet, nos think tanks, nas organizações liberais, visando tentar minar esse avanço do progressismo, né? Por mais tímido que ele tenha sido, né? Se a gente parar pra pensar estruturalmente, né? E aí, em 2016, é o que, é o que eu acho que foi evidente que, na verdade, em 2013, houve uma janela de oportunidade pra essa galera colocar suas pautas. Porque houve ali, novamente, né, um desgaste e uma entrada do Brasil numa crise cíclica do capitalismo. E é normal, né? É normal, o capitalismo precisa de crise pra sobreviver, porque, dessa forma, ele vai reiniciar essa luta de classes. E aí, no Brasil, de 2013, teve essa oportunidade, essa direita conseguiu entrar, ligada aos grandes grupos midiáticos, ligada aos empresários, ligada ao agronegócio, ligada a todos esses setores. E aí, em 2016, é a conformação da tragédia. E aí, nessa conformação da tragédia, o ex-excelentíssimo presidente, o senhor Temer, acabou com o Brasil com cinco assinaturas. Acabou. Todas as conquistas sociais que foram construídas, que foram pressionadas, que foram criadas, ou com participação popular, ou com um protagonismo maior ali dos partidos considerados de centro-esquerda, como o PT, enfim, acabou da noite pro dia. E aí, o problema é que essas perdas, a gente tá vendo o resultado delas. A gente tá vendo a desgraça se materializar na vida da classe trabalhadora, na vida da gente que trabalha, na vida do operário, na vida do moleque que entrega comida no aplicativo, na vida da pessoa que agora tá desempregada, ou tá desalentada. Mas, pro empresário, pro agronegócio, nunca fomos tão felizes. Então, é por isso que a gente pode... E é até um negócio que o Lenin trata, né? Não é também a gente pensar essa perspectiva de ou é revolução, né? Num curto prazo ou não é nada. O próprio Lenin fala da importância de disputar espaços institucionais, de disputar elementos de reforma, que são realmente estruturais. Então, por exemplo, o PCB, que tá agora com a candidata à presidência da República, Sofia Manzano, fala da... A principal pauta dela é a redução da jornada de 30 horas de trabalho, tá falando sobre um processo de reforma agrária, porque são reformas, né? Não são o bolo final do socialismo marxista, né? Não é isso, né? Mas é importante que a gente entenda qual que são as condições de cada tempo e como a gente pode se articular taticamente pra saber quando avança e quando recua. O problema é que a gente, refém da social-democracia, a gente tende a recuar. Sempre, 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 sempre. Porque a gente... E até é compreensível. A gente tem um certo medo dessa ascensão da direita, cada vez mais forte, e cada vez mais a gente tem que abrir mão das coisas. Abrir mão de pautas que são centrais. E aí chamar o Alckmin de camarada. Entendeu? E assim, e fazer uma análise não crítica dessa aliança. Pô, eu sou professor, né? Pra quem é professor em São Paulo, é uma coisa meio amarga, né? Você vê e, de repente, virou o maior democrata do país. O que não significa dizer que não é importante derrotar o bolsonarismo no primeiro turno, mas nessas eleições. Porque acho que vai ter segundo turno. A gente pode falar disso daqui a pouco. Antes de abrir pra Ana, cara, eu queria tentar administrar algumas contradições que não são suas, são minhas, sei lá, talvez nossas. Você estava falando aí sobre a necessidade de avançar, recuar e ler o contexto. Enfim, tem literatura a respeito disso, né? Acontece que assim, você mesmo disse aí, pô, a gente está sempre recuando, né? Só que lá na direita maluca, eles acham que a revolução é pra amanhã, Gustavo. Sim. Você está com uma bazuca e a revolução vai rolar amanhã. Vou trazer só um... uma lembrancinha aqui, ó. Nós preparamos... Essa maluca, lembra essa maluca? Uma cena nojenta. Uma cena nojenta, não. Nojenta. Reparem aqui. A nossa bandeira, um símbolo vermelho comunista. O que está acontecendo? Essa será a nova bandeira do Brasil? Prepare-se, brasileiros. A bandeira do Japão? Um trauto que ainda não se deu conta do que está acontecendo no Brasil. Fique esperto. Olha isso. A nossa bandeira não será mais como nós conhecemos. Isso aí, cara, era 16, essa figura aí estava indo na Câmara dos Deputados Militar lá pelo impeachment, etc e tal, né? E nos corredores, eles tinham colocado esses adornos aí para celebrar as parcerias nipobrasileiras e tal. Daí ela olhou para a bandeira do Japão ali e falou fodeu aí, ó. Nossa bandeira jamais será vermelha. É o cacete. Já é vermelha, entendeu? E aí, cara... Muito mais. É nesse sentido, assim, como é que eu formulo essa pergunta, né? Você está falando aí, pô, a gente está sempre recuando. Aí essa galera, na cabeça conspiratória deles, é pô, os caras estão avançando pra caralho e vão roubar meu apartamento para dar para que eles sem terra e tal. E aí, como é que você... Acho que achei a pergunta. Como é que você faz para avançar sem despertar essa histeria? De maneira que você pudesse, quem sabe, trazer essa mentezinha frágil para o seu lado e explicar para ela que também é sobre ela. Eu acho que muito dessa operação ideológica que existe por parte dessas pessoas acabou ocorrendo por duas vias diferentes. A gente tem, primeiro, uma classe média, uma classe média alta que, historicamente, no Brasil, é muito reacionária. que acha que está mais próximo do bilionário do que da condição de proletarização. E isso é um bagulho recorrente na história do Brasil. Quem esquece... Eu não era nem nascido, não estava nem perto de nascer, mas é por isso que eu não posso falar que eu lembro. Mas quem não lembra, por exemplo, de quando a gente estudou na escola, o processo de avanço do golpe empresarial, civil e militar, que vai falar justamente sobre o avanço dos comunistas. o avanço do socialismo, o Brasil vai virar Cuba, não sei o quê, porque a classe dirigente desse país é uma classe que é muito reacionária, é uma classe que... O Brasil foi moldado, historicamente, por um setor social muito conservador, mas muito conservador. Se a gente parar para lembrar, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso é um negócio assustador, porque mostra para a gente que a nossa classe dominante está compromissada efetivamente com a manutenção dessa estrutura de opressão. Então, a gente tem, por um lado, essa galera dessa classe média, classe média alta, que tem nojo da classe trabalhadora, essa é a palavra, nojo, ojeriza, e aí a gente tem que até ver se a gente consegue mediar um diálogo em relação a isso. Eu, particularmente, acho que é possível fazê-lo, demanda muita paciência, demanda muita, não só paciência de você canalizar as energias e falar eu não vou xingar esse arrombado agora, mas também demanda um processo de paciência de entender que as coisas têm seu tempo de se desenvolver. Então, eu não virei um marxista da noite para o dia, tá ligado? Não foi um negócio que, ah, né, iluminado pelo espírito mufasa do marxismo-leninismo. E aí tem o outro lado que é o lado da classe trabalhadora que adere a esse discurso. Isso é fruto, principalmente, por um, isso é resultado de um processo de despolitização, de despolitização dessa classe que deixou de se entender enquanto classe trabalhadora porque parou de participar da política, porque passou a torcer para determinados grupos, quase como se comportasse como uma torcida organizada, né, que está ali torcendo de forma passiva e que, portanto, se ela não participa do processo, ela não desenvolve essa consciência da realidade material. Se ela não desenvolve essa consciência, é aquilo, né, oficina aberta à cabeça do diabo, é alguma coisa assim que a minha avó falava, né, cabeça vazia à oficina do diabo. Nossa, você vê que eu estou atento com os ditados, né, mas, e a gente tem mecanismos e instituições que visam criar propagandas e movimentos ideológicos para reafirmar a ideologia da classe dominante. Então, quem esquece, por exemplo, ali o fundo de um grande jornal aí de circulação nacional que tinha lá os canos saindo dinheiro, né, quem se esquece do mensalão e do escândalo do cartão corporativo que comprou uma tapioca, né, e aí tem tudo isso que, numa realidade despolitizada em que a classe trabalhadora não participa efetivamente desse processo, o que a gente tem é uma degeneração à direita porque a gente vive numa sociedade imersa em ideologia da classe dominante da burguesia, né, então a gente nasce de direita, é isso, assim, a gente nasce de direita porque tudo que a gente está inserido é dessa linha e aí essa despolitização acaba fazendo com que essas pessoas falem absurdos como esses, né, e elas vão precisar investir cada vez mais nessas narrativas para que elas possam conseguir criar um elemento que as conforte com uma verdade absoluta. Por isso que, hoje em dia, Álvaro e Ana, quem está fechado com Bolsonaro está até o fim, independente do que isso signifique. Porque foi um processo tão grande de despolitização, foi um processo tão grande de imersão ideológica, e aí, claro, né, você tem um processo histórico do Brasil ser um país muito racista, do Brasil ser um país muito misógino, muito homofóbico, um país com muitas questões de ódio à classe trabalhadora historicamente, tudo isso vira fermento para esse bolo de ideologia de direita. E aí, as contradições, conforme elas vão crescendo, as pessoas vão ficando mais em evidência. Então, ou elas se arrependem, ou elas envergam para a esquerda. Muita gente vem no meu perfil comentar que era liberal, que curtia esses cursos de como ficar rico montando uma carteira de investimentos com 15 reais, sabe? E aí, a galera que percebe que, pô, não, não é isso, a realidade não é essa. Ou a gente tem uma radicalização também à direita. que, pô, que, pô, que, pô,